Vamos falar hoje da nossa deusa Luna, sim, aquela personagem classe B que finalmente recebeu um Despertar da Armadura, inclusive eu tenho um vídeo abrindo quase 400 baús lá pra fechar a Luna, lá eu falei que só tinha 3 peças pra quem viu, mas é porque foi muito pra caixa de e-mail que lotou o inventário pra variar e sim, consegui pegar a Luna no primeiro dia, dava pra despertar ela umas 4 vezes com 300 baús, né? E se você quiser ver esse vídeo lá no NenLives, vou deixar o link nos cards também pra vocês verem o RNG e eu batendo papo com a galera sobre Despertar da Armadura, né? Uns 20 minutos batendo papo lá com a galera. Será um vídeo mais de... entretenimento com o chat, beleza? Então é isso, vamos falar agora do Despertar da Armadura da Luna, que é um Despertar da Armadura bem interessante de se priorizar aí na conta e eu vou apresentar pra vocês também duas gameplays nesse vídeo e o que eu achei dela. Então, Despertar da Armadura dela, ela ganha uma adição aí no seu skill, 12% a mais de ataque cósmico e ataque físico, ou seja, 12% de ataque do inimigo por duas ações, porque ela dá duplo turno, né? Se o inimigo tiver 3 ações, vai cancelar aí o buff, né? Então, ah, dei duplo turno pro Fê, mas foi triplo. Vai ficar aí sem o terceiro ataque, beleza? A Luna, né? Ela não precisa do Pyskill dela, fica aqui nível 1, nível 1, então você não precisa nem gastar food com a Luna. E, cara, eu joguei com a Luna, eu testei dois times, tá? Os dois times que eu testei foram esses aqui. Um combinho de Orfeu. Até ficou legal, né? Mas não tive um enrate tão legal, não, né? Vou separar uma gameplay de cada um aqui, talvez futuramente possa vir mais gameplays aí de corte da live pra vocês, mas se vocês quiserem ver a live completa também pra ver todas as lutas, comentário fixado, vou deixar o link da live que eu joguei com a Luna, é a live da Luna e da Athena CR, inclusive, que eu despertei, né? Que vai sair em breve aí o vídeo da minha análise do CR da Athena, o que eu achei da minha Athena. Agora, esse time, eu tive um enrate bem fraco, porque, não sei, faltam algumas proteções e tal, mas ficou legal, ele ficou com dano bem interessante, né? Ele já dá 3 ricks na rodada 1, então o que ele causaria na rodada 2? Ele já consegue causar na rodada 1 um pouquinho mais de dano, então esse foi um combo que eu usei. E o outro é o duplo Saga, nossa, mas dá muita zica, velho, não, mas deu muita zica, né? O Saga aqui, ó, nem, porque o Doku não tá mais rápido, é porque eu não uso o Saga e o Doku meu tá sincronizado com o Orfeu, tá? Eu teria que diminuir a velocidade do Saga aqui, mas aí ele vai ficar longe da Luna também, então, enfim, vai ficar desse jeito mesmo, fica mais pra uma rodada 2, eu passo pro Hada aqui também, mas o Doku tá principalmente pra gerar energia na comp. Então é duplo Saga, duplo Saga dá, às vezes funciona, às vezes não, mas não funcionou do que funcionou, mas deu pra jogar, deu pra ver que ele ainda é bem perigoso com dupla Luna. Ah, Onei, e referente a debuff e anularem a bênção, poucas vezes que anularam a bênção da Luna, mais da metade das vezes dava pra jogar com a Luna sem perder a bênção, então isso aí é super de boa, tá certo? O problema da Luna é os seus status, que é muito fraco, né? Só que 53 mil, quantos que o meu Saga tem, que é outro papel também? 60 mil, ou seja, ela tem bem menos pontos de vida, porque ela é uma classe B e uns seis vínculos, alguma coisa dela aí, é muito mais zica, mas dá pra jogar com ela, dá pra brincar, e obviamente no PvE ela vai brilhar, porque ela já brilha, no PvE com certeza ela é um tier 1 de PvE, mas de PvP dá pra brincar, dá pra fazer outros combos da Luna também, Yoga Divino, principalmente com controle, teve algumas estratégias que eu utilizei com Camus Divino, né? Que eu não comecei com essa build aqui, eu tava com outra build, essa que eu comecei a usar mais pro final, teve vezes que eu utilizei aqui, ah, o Saga faleceu, vamos lá dar duplo rada, então cara, a Luna é bem interessante, duplo rada custa zero, né? Custa um MM, custa dois de energia, então gastava minhas energias aqui, gastava minhas energias aqui, e ainda dava pra dar duplo rada, por exemplo, então é interessante, é interessante, só jogando mesmo, mas, esse porém dela saiu um pouquinho do papel, incomoda bastante, e tem, às vezes, o que mais me incomodou, às vezes, que tirava a benção da Luna, pra falar a verdade, foi a Saori, teve um cara que tava atacando aí, tipo Saga, a Saori tava jogando depois da Luna, aí tirava, por exemplo, a benção da Luna, então usava lá a cura na rodada 2, ao invés de usar a revive, anulava a Luna. Acontecia isso aí também, e temos aí a equipe de sangramento, e dependendo da ordem da fila, pode prejudicar a benção da Luna, aí a formação de gelo não, não, não tira a benção, normalmente dá pra tirar, mas o Saga é mais rápido, por exemplo, então tá vendo, tem muitas variações aí. Então agora eu vou apresentar pra vocês, dois vídeos, né, do corte da live, então antes que eu apresente esse corte da live, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar esse vídeo, né, trazendo aí uma review e um PVPzinho de Luna, CR, pra vocês, e também, se vocês quiserem ver a live completa, com bem mais gameplay, comentário fixado, e bora lá pro corte da live. Ah, pra três meses de jogo, acho que você tá legal, viu, Ricardo? Tem 16 CRs em três meses de jogo? 16? 4, quer dizer? Eu contabilizo um a dois CRs? Ó, vamos ver, Athena, ó, o Saga já vai jogar primeiro, tá, beleza. Não sei se o Saga vai arrebentar a gente ali, mas enfim. Ó, o... Qual o nome desse imbecil aqui? O Skiff de Gelo, ó, esqueci o nome do Skiff de Gelo. Será que eu consegui eliminar? Não, nem conseguiu eliminar, velho, que ridículo. Não, a gente já vai preparar um buff aí, né? O Zong, que você veio do Contra Play superior, teu conta é difícil derrotar ele? Ah, isso aí é meio que... Pô, o cara tirou a minha luna, velho. Nossa, cara, imbecil, velho. Vou colocar aqui no Hadas. Vamos ver agora, ó, vamos ver agora, hein? Não fez muita coisa não, viu? Ih, todo mundo faleceu, a luna só restou o cristal dela. Pô, minha Atena até aqui tá... Tá aqui de boas, ó. Vamos lá, vamos ver se eu ganho uma nova rodada. Faltou ganhar uma nova rodada, né? Vamos ver se eu ganho uma nova rodada. Vamos ver se eu ganho uma nova rodada. Ô, galera, o Radamita, né? O Radamita... Será que ele vai se transformar agora? Eu não sei. Ah, velho, perdi? Sério? Não, ganhei. Ih, ganhei. Finish. Finish. Ah, eu esqueci de ver se eu tô com o esconder, né, velho? Tô com violência de Ares, aí não... Eu tava com violência de Ares num tanto de time. Eu tenho que... Renovar aqui a violência de Ares. Ah, não, esse aqui tá com o esconder, que eu lembro que eu consegui esconder o Saga aqui, né? O problema aqui é que o meu Saga deveria estar o Doku na frente dele. Pô, cara, tem uma Júnior ali, ó. Vai ser perfeito. Saga é top contra a Júnior. Ah, deixa eu ver quem que eu posso tentar abater aqui. Eu vou colocar na Luna. Bom, o nosso primeiro dano vai ser reduzido pra causa do Xion. Ah, é? Nossa, esqueci da vaca da Artemis que fica tirando. Para de ganhar rodada, ô, seu imbecil. Cara, ele tá sem corrente de Hephaestus, velho. É pra tá de corrente de Hephaestus. Então, depois dessa gameplay aqui, a gente vai botar a corrente de Hephaestus aí. Vocês me lembram, hein, gente? Deixa eu ver. Aqui eu vou ter 7 de energia. Beleza, nessa compra eu tenho que ter 7 de energia por rodada, né? Marca Saori. Ah, é a galera que for chegando aí, deixa aquela moral com o like, hein? Se inscrever aí se não é inscrito também. Dá aquela moral pra gente. Porque agora a gente vai mitar de saga de Elf de Vento. Vamos fazer a Saori virar lenda. Não foi dessa vez, mas a gente vai... Será que eu tento fazer a Saori atacar a Artemis? Acho que vou na Artemis e esperar que o outro finalize. A Artemis vai dar duplo afro, né? Aí complica. Vamos lá, vamos buffar o Hada aqui. Beleza. Eu acho que eu vou sacrificar o Hada aqui pra eliminar ali. Acho que eu vou. É, detalhe, né? Não fiz isso, mas... Vida segue. A Atena tá ali pra executar o Hada também, se ela sobreviver. É pra isso que a Atena tem que tá upada, né? Não acontece isso. Será que o Hada vai ser capaz? Ah, ele tirou o debuff, né, velho? Isso aí... Nossa, o RNG aqui tá tipo assim, um cúmulo do absurdo de ladrão. Vamos diminuir um pouquinho aí do ataque, né? Agora vê se eu tenho um... Ah, já gastei minha vida? Eu não sei se eu já gastei minha vida. É, não gastei minha vida ainda. É, mas agora ele vai gastar, né? Então a vida segue. É, não foi dessa vez. Ó o Jefferson chegando aí, ó. Seja bem-vindo, Jefferson. Subimos para o diamante, viu? A gente sobe também aqui, ó. Graças ao Saga, a gente sobe muito de rank. Ó, eu consegui pensar aqui, ó. Que os Cautas do Shiryu é Ypres, comandante Padora e Aldeba. Tem mais alguém que ela é fraca? Eu não sei. Cara, de novo, véi. Eu esqueci de colocar violência diária na formação, véi. Não tô colocando violência diária na formação. É... Aluno não tá brilhando tanto não, véi. Aluno não está brilhando tanto. Vamos ver se o Shun vai ter dano pra eliminar meu Feu ou não. Cara... Foi, né? Nossa, foi eliminado na rodada 1. Isso que é luta rápida. Então é isso, cobreiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí essas formações alternativas. Que eu trouxe pra vocês, que eu tava testando formações bem diferentes mesmo. Pra jogar com a Luna. Foi uma live bem legal. Eu tive um... Bastante derrota nela, inclusive. Mas foi gostoso de jogar, porque, às vezes, uma live com bastante derrota pode ser mais gostoso que jogar uma live com bastante vitória. Simplesmente porque eu usei formações diferentes. Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido. Pra mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cada um nos cards. Vai ter aí a live no comentário fixado. Esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri